Música Os desafios da graduação e pós-graduação em tempos de crise. Este foi o tema principal do quarto colóquio internacional de pesquisas em educação superior, realizado no Centro de Educação da UFPB. Ele tem por objetivo discutir as temáticas inerentes à educação superior, como acesso, permanência, a problemática que envolve as condições dos alunos de estarem na universidade e o desenvolvimento das aprendizagens. O colóquio contou com a apresentação de 16 palestras e mais de 160 trabalhos. Além disso, houve o lançamento de livros e da revista Educare, uma publicação online. A revista Educare faz parte de um grupo de pesquisadores do Departamento de Fundamentação da Educação. Essa revista tem uma característica de reunir pesquisas na área dos fundamentos da educação, sociologia, história, filosofia, economia. Então, é uma revista ampla e ela está indexada nos periódicos da UFPB, com, inclusive, uma indexação internacional já acontecendo. No momento em que nossa equipe esteve no evento, era apresentada a palestra sobre o desafio da permanência na educação superior, questões para o debate. São pesquisadores da rede Universitas que trazem resultados que nos ajudam, principalmente, ajudam na gestão e na avaliação da educação superior a discutir quais os encaminhamentos que essas universidades podem dar para garantir aos alunos a permanência com qualidade e sucesso na sua formação dentro das universidades.